Oi, meus amores, tudo bem? Chai, A sem crase ou A com H sempre causa confusão e se você erra, acaba com a sua frase. Olha só, A sem crase é ideia de futuro, se eu falo assim, daqui a pouco. É futuro, porque não aconteceu ainda, certo? Então, é o A sem crase e sem o H, o Azinho, bonitinho, tudo bem, sem enrolação. Agora, se eu quero dar a ideia de algo que aconteceu há algum tempo, se eu digo assim, há cinco anos que eu moro nesta cidade. Há cinco anos, já foi, já existiu, passado, já aconteceu, né? Ah, mas eu estou morando ainda, tudo bem, mas você começou lá atrás, começou no passado. Então, A com H sempre a ideia de existir, portanto, sempre a ideia de passado. Tudo bem? Beijo!